A água em Xerém é diferente, olha o lançamento do Tales Magno para a corrida do Pedro Raul, saiu cara a cara com o goleiro, ele olhou ali para o Braulio da Silva Machado, correu em direção ao bandeira pedindo um puxão, meio que abandonou a jogada do Pedro Raul, aí ganha Lima, esquerdinha, travado e agora o contra-ataque desenhado, Pedro Raul vai partindo, ligou na frente, oportunidade para o chute fraquinho, fraquinho, alternativa para a jogada aérea, 22, metade no primeiro tempo, Lima partiu para a cobrança, vem o desvio de cabeça direto pela linha de fundo, não falei? É a vez do torcedor corintiano se animar, o cruzamento é fechado, olha a confusão! Não é o que diz os números do Corinthians como visitante, por isso esse sofrimento, e lá vem o Samuel, descolou para bater no canto, Hugo dá um tapa na bola! Garrou, Tales Magno, já pisou na área, está difícil, dois contra ele, gira, olha o Mateuzinho para o cruzamento, Tales de cabeça, Fábio no meio do gol! Lima, recebeu aqui, centralizado, vai conduzindo, abertura feita para o Alexander, é outro que deu uma sumida, agora tem levantamento, toque de cabeça, o gol! Lima, autorizado para a cobrança, ele olhou, olhou, mirou, bateu, bola fechada, Pedro Raul, a vantagem tem um centroavante grande lá, que ajuda também a defesa! E agora o contra-ataque, hein? Absolutamente desenhado a favor do Corinthians! Só o André! Lá vem o Corinthians, acelerando para invadir a área, Charles recebeu e bateu! E que gera cartão amarelo agora para o Ramon! A imagem está sendo mostrada aqui também nos telões! E ele está anulando o gol! Lima, partiu para ela, bateu de pé direito com o Disney, vai saindo pela linha de fundo em escanteio! Giovani, aí o Giovani, tem cruzamento! Wesley, para partir, para o drible, escorou, vem a batida para o gol! Samuel Xavier, você vê que ele vai levando, abre o jogo no Serna, pisa na bola! Mais atrás, Nonato, de novo o Serna, dividiu, sobrou para o Nonato, na frente para John Kennedy! Aí o garoto escorou para o Samuel, tem cruzamento na área da chance do gol! Lima se complica, se atrapalha e a defesa do Corinthians respira! Olha, a última bola! Terminou o jogo! O torcedor do Fluminense está avaiando! E essa avai vai ser direcionada para o Lima, olha a chance do Lima! Domina, se enrola! E aí vem o Pedro Henrique e salva a pele do Corinthians! Um pontinho para lá, um pontinho para cá! 0x0, Ricardinho! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto